Olá, tudo bem? Meu nome é Elô Carreiro e estou aqui hoje representando o Colei. E nós vamos compartilhar com vocês, nesse domingo, um texto que vai falar sobre mãe, um texto da Silvia Ortoff. Esse texto a gente oferece a todas as mães, né? Nesse momento da quarentena, muito de nós não vai poder dar um abraço na nossa mãe. Justamente porque a gente está cuidando da saúde dela, né? Então a gente vai se encher de mensagem virtual, a gente vai se encher de carinhos à distância, de ligações por telefone, por videochamada. E aí a gente quer oferecer para todas as mães, para todos os pais que também representam mães, titias, avós, irmãos mais velhos, né? Esse texto da Silvia Ortoff, que se chama Se as coisas fossem mãe. Se a lua fosse mãe, seria a mãe das estrelas, o céu seria sua casa, casa das estrelas belas. Se a sereia fosse mãe, seria a mãe dos peixinhos, o mar seria um jardim e os barcos seus caminhos. Se a casa fosse mãe, seria a mãe das estrelas, conversaria com a lua sobre as crianças estrelas, falaria de receitas, pastéis de vento, quindins, emprestaria cozinha para a lua fazer pudins. Se a terra fosse mãe, seria a mãe das sementes, pois mãe é tudo que abraça, acha graça, ama a gente. Se uma fada fosse mãe, seria a mãe da alegria, toda mãe é um pouco fada, nossa mãe fada seria. Se uma bruxa fosse mãe, seria uma mãe engraçada, seria a mãe das vassouras, da família vassourada. Se a chaleira fosse mãe, seria a mãe da água fervida, faria chá e remédio para as doenças da vida. Se a mesa fosse mãe, seria a mãe das cadeiras, sentariam comportadas, teriam boas maneiras. Cada mãe é diferente, mãe verdadeira ou pocheça, mãe vovó e mãe titia, Maria, Filó e Francisca. Toda mãe é como eu disse, tem rainha e princesa, tem até pai que é tipo mãe. Esse então, ah, é uma beleza! Feliz domingo para vocês!